Aqui é a LuxFPS e me pergunta, então professor, o elancê tem mais riscos? Não, não necessariamente. Qual que é o problema do elancê? O profissional colocar no lugar errado. Acha que vai fazer volumetria em mento e coloca ele na mucosa. Acha que vai preencher o nariz e coloca ele no lábio superior. Aí é problema, porque você almejou uma área de trabalho e injetou em outra. Aí vai ter problema, porque o produto tem de 1, 2, 3 e 4 anos. Se o profissional colocar no lugar errado, vai dar problema. Tá? Tá? Legenda Adriana Zanotto